olá pessoal mais um dia mais um dia de caminhada por Aveiro a gente sempre andando em Aveiro mostrando e olha que a gente fala que é um percurso né mesmo esse percurso quase que a gente vai passar ali encontrar com o nosso amigo Hugo o Hugo é fotógrafo e aí ele chamou a gente para ir numa lojinha de equipamentos de fotografia em geral e a gente está querendo fazer um upgrade aqui no nosso nossos vídeos você já viram que a imagem melhorou e melhorou bastante e a gente tá querendo ver se tem um microfone para a gente poder melhorar o áudio da filmagem é e aí nós vamos lá o nome da loja é Estúdio PT é bom para passear um pouquinho também né Ah é hoje choveu pra caramba e tá fazendo um friozinho ainda não é inverno nós estamos em outono mas a gente mostra para vocês quando a gente encontrar o Hugo e quando a gente é chegar lá mas beijinho um e aí o o o o o o Tchau, Luiz! 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 O Brasil perdeu, acabou de perder para Camarões, 1 a 0 para Camarões e agora segunda-feira. Vamos ver aí, Brasil, Coreia, vai continuar. Vamos lá. É a esperança que não morre nunca, né? É. O grito de gol está entalado na minha gaveta. Vamos ver se segunda-feira sai. Vamos ver. 3 a 1 com a azul. Bora. Está gravado. Está gravado. E assim acaba.